Olá, nós já estamos começando o Consumidor em Pauta. E hoje, já vou adiantar para vocês, nós vamos tratar de direito imobiliário, tá bem? Daqui a pouco eu já vou avisar quem é que está lá na casa dele para falar com vocês. Lembrando que esse é um programa de utilidade pública da nossa TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, sempre tratando de defender os nossos direitos. Direito do consumidor, direito do trabalho, direito comercial, direito imobiliário, direito de família e sucessões e direito previdenciário. São esses os temas que nós tratamos aqui no programa. E vocês podem perguntar, aliás, vocês devem perguntar, e eu peço já antecipadamente desculpa a todos vocês, porque as perguntas nem sempre são respondidas todas com a presta que vocês têm e que nós também teríamos. Mas não, porque são muitas, a gente acaba não respondendo a todas. Mas responderemos a todas na sequência. Vocês podem mandar perguntas pelo nosso WhatsApp, que é 985-946-773. Esse é o caminho que vocês têm para mandar perguntas para nós. Esse programa pode ser assistido ao vivo também no Facebook. É só você digitar ali no Facebook, facebook.com, barra TV Pública RS, aliás, é a TV Pública RS, e entrar ali no botãozinho que tem ali que diz ao vivo. E vocês assistem o programa, em qualquer lugar que vocês estiverem. No telefone, no tablet, qualquer lugar que vocês estejam, vocês vão receber, vocês vão poder assistir o programa. E se ficar alguma dúvida a respeito das respostas que a gente deu hoje aqui no programa, vocês podem assistir amanhã a regravação, que é às 7h15 da manhã. Tá bem? Já avisei a vocês que hoje nós temos direito imobiliário. E eu tenho o prazer muito grande de conversar aqui com o doutor Daniel Escalona. Boa noite, doutor Daniel, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Machado. Boa noite, telespectadores. É um prazer imenso estar aqui novamente. Nesse dia... Como é que o senhor ia dizer, doutor? Nesse dia... Já é dia 9 de setembro, e eu pergunto ao senhor, rapidamente, será que ainda ficaremos muito tempo com a pandemia andando aí e mandando em nós? Bem, Machado, nós temos aí notícias boas, né? Parece que a nossa região aqui da capital tá entrando em bandeira laranja, pelo menos há uma sinalização hoje aí, recente, né? E a retomada de algumas atividades consideradas aí por nós advogados essenciais, como aquelas do Tribunal de Justiça, já hoje editada aí uma nova normativa dizendo que a partir de amanhã, a partir do dia 1º, já retomam-se os expedientes internos no nosso tribunal, que é muito bom. Então, acho que a gente pode ficar um pouco otimista aí, sim, claro, sempre mantendo as cautelas, né, Machado? Mantendo os cuidados, né? Vamos agora, porque entramos na bandeira laranja, abandonar os cuidados, né? Claro que não. Não, temos que andar de máscara, continuar usando máscara quando sai pra rua, tá? Quando vai no supermercado, que eu sei que o senhor gosta muito de ir no supermercado, mas então sempre usando aquela máscara, né? Claro. Claro, tá certo. Doutor Daniel Scalona, eu tenho aqui umas perguntas, várias perguntas para fazer sobre direito imobiliário. E a primeira pergunta é do Oscar Jesus. Ele diz o seguinte, estava realizando a compra de um imóvel, mas na assinatura do contrato, a proprietária do imóvel não quis mais assinar. O motivo era que haveria um desacordo no contrato, onde ela era inventariante e não aceitou que o restante do financiamento seria colocado em uma conta judicial. A minha dúvida, aliás, é que a Caixa Econômica Federal solicitou a realização da vistoria do imóvel, cujo valor era de R$ 750,00. Ficarei no prejuízo? Posso pedir ressarcimento a alguém? Liguei várias vezes para a Caixa, filial a Zenha, e ninguém me atende. E o gerente da imobiliária, que é uma imobiliária grande, aquele menino de Deus, é uma pessoa intragável, simplesmente difícil de conversar. E ele pede ajuda, doutor Daniel. Então, Machado. É assim, Machado. Essas taxas de avaliação de imóvel, via de regra, elas não são devolvidas, mas não são devolvidas numa circunstância. Quando a culpa da desistência é do comprador. Aí, nessa hipótese, sim, ele perderia a taxa de avaliação, porque é ele que está dando causa à rescisão. Na hipótese aí, pela narrativa dele, a rescisão ou a não assinatura, a desistência do negócio, não se deu por culpa dele, mas sim por culpa do vendedor. Então, ele tem, sim, direito ao ressarcimento dessas despesas. Ele deve reivindicar isso perante a Caixa Econômica, e se a Caixa Econômica não o ressarcir, ele pode buscar em juízo a devolução. Ele não deu culpa, não deu causa à não conclusão do negócio. E diria mais, Machado, não só essa taxa, também algumas outras despesas que, eventualmente, ele possa ter tido durante esse processo de aprovação. Ele tem direito, sim, à devolução dessa taxa. Só vamos recomendar ao Sr. Oscar que não passe lá no imobiliário, porque diz que a pessoa, o gerente lá, é simplesmente intragável e difícil de conversar. Isso aí acontece também, não é, doutor Daniel? É difícil de a gente comentar esse tipo de situação, né, Machado? O corretor de imóveis, nessas circunstâncias, ele, via de regra, pensa que o negócio já foi concluído, né, com a aproximação das partes, né, mas não é bem assim, não é bem assim. Então, é natural, não deveria ser, mas é bastante comum a gente ver aí as imobiliárias muitas vezes se esquivar da discussão desse problema. Ele deve buscar essa solução aí junto à Caixa Econômica mesmo, né, afinal de contas não foi a imobiliária que recebeu, né, essa taxa de avaliação, a Caixa trabalha com avaliadores independentes e ela recebe do consumidor e repassa para esses avaliadores. Como de fato não foi ele que deu causa pela narrativa dele na pergunta, então ele tem direito, sim, ao ressarcimento dessa taxa de vistoria. A próxima pergunta é de um anônimo, e ele diz o seguinte, em 2010, vendi minha casa na praia, porém, falsificaram meus documentos para assinar a escritura. Tenho que fazer, ou tenho que fazer hoje no sentido de recuperar a casa, pois me arrependo de ter vendido? É, Machado, aqui nós temos um clássico caso de decadência. Veja que nesses casos de fraude, de coação, o Código Civil, ele é bastante claro ao estabelecer lá no artigo 178 que o prazo decadencial para discussão desse tipo de situação, ele é de quatro anos. Ele aqui narra que vendeu a casa em 2010, nós estamos em 2020, então veja que aqui já decaiu o direito dele de reivindicar qualquer coisa. Agora, existe uma possibilidade de ele rediscutir essa questão, caso durante todo esse período ele estivesse ou esteve sob coação. Digamos lá que a pessoa que cometeu a fraude, coagiu ele durante esse tempo todo aí, enfim, ameaçando, enfim, aí ele pode discutir. Mas é uma coisa bem difícil de ele conseguir provar, né? Durante todo esse tempo o estado de coação fica complicado. Eu acho que no caso dele não há mais o que discutir, não. Temos aí a decadência. Aplicado é uma decadência. Ele não teria mais direito à anulação dessa escritura agora. Que pena. Bom, mas é a lei e a lei tem que ser cumprida. A dona Lúcia mora na cidade de Cachoeirinha. Comprei uma casa pré-fabricada para o colocar num terreno que tenho na praia. O vendedor me disse que entregaria a casa em janeiro de 2020, possibilitando o meu veraneio, o veraneio da dona Lúcia. Chegou janeiro e a casa não ficou pronta. Muito pelo contrário. Estava recém começando. Veio a pandemia, a empresa fechou e o dono desapareceu. O pior é que deu uma entrada no valor correspondente a metade do preço. E a dona Lúcia pergunta, doutor Daniel, quase desesperado. Isso aí já é por minha conta. Será que vou perder o que gastei? É, Machado. Ela deve agir rapidamente. Ela deve ingressar em juízo o quanto antes. Para tentar bloquear eventual algum bem que essa imobiliária, que essa empresa que comercializou a casa ainda tenha. Ou que possa localizar ainda este sócio dessa empresa. Enfim, né? Isso ela só pode fazer em juízo. Ela deve ingressar em juízo o quanto antes. O risco é bastante grande. A gente, infelizmente, tem visto com muita frequência essas empresas que trabalham com essas casas pré-fabricadas receberem o sinal do negócio e desaparecerem, né, Machado. Isso é lamentável, mas acontece com bastante frequência. Não é a primeira vez que a gente trata desse assunto aqui no programa. Então, a solução dela é, de fato, ingressar em juízo o quanto antes. Para tentar localizar essa empresa e localizar esses sócios. E tentar bloquear aí algum bem que eles ainda, porventura, tenham. Para garantir o ressarcimento desse valor. O risco está grande para ela. Tá certo. O senhor Nestor mora na cidade de Canoas. Tive problemas com a transportadora que fez a mudança de meus móveis. Contratei uma empresa especializada para que meus móveis e utensílios fossem bem cuidados. Quando recebi a mudança, verifiquei que algumas peças de louça estavam quebradas. Reclamei e o transportador disse que não era responsabilidade dele e que todas as louças estavam bem embaladas. Não sei se isso é pergunta do direito imobiliário, mas ele pergunta o que deve fazer, doutor Daniel. Eu acho que não estavam tão bem embaladas assim, né, Machado? Se tivesse, não teriam quebrado. Claro. Então, a desculpa da transportadora aí não está colando, né? Existe, sim. Ele tem direito ao ressarcimento desses prejuízos aí que ele sofreu. A responsabilidade do transportador, ela está prevista no Código Civil. Então, ele tem, sim, direito a exigir dessa transportadora o ressarcimento. Deve ingressar em juízo, hein? Aparentemente, o prejuízo dele não foi muito grande. São louças e algumas outras avarias nos móveis, enfim. Esse pedido ele pode fazer, inclusive, no juizado especial, né? Mas existe, sim, a responsabilidade do transportador prevista no Código Civil. Lá, a partir do artigo 730, tem lá as responsabilidades do transportador. Então, ele tem direito, sim, ao ressarcimento. Tá certo. E o transportador que deixa de ser cara de pau e não diga mais que está no meio de baladas. Nós vamos ao rápido intervalo, doutor Daniel, e já voltaremos. Esse é o programa Consumidor em Pauta e eu estou conversando hoje com o doutor Daniel Escalona, que é especialista em direito imobiliário. Ele está lá na casa dele, eu estou aqui na minha, porque o programa é feito assim agora, aqui, enquanto durar essa pandemia. Doutor Daniel, tem uma pergunta aqui, que é aqui de um telespectador aqui de Porto Alegre mesmo. Ele diz o seguinte. Moro numa casa que tem uma parte de madeira e tenho um seguro contra incêndio faz mais de 12 anos. Agora, a seguradora resolveu cancelar o seguro, alegando que os valores cobrados estão defasados. Reclamei, já que sempre paguei o que me cobraram, e a seguradora acabou entrando na justiça. Como já se passaram quase dois anos, gostaria de saber como faço para receber o residual, se é que tenho direito. Então, Machado, assim, não existe hoje na lei nenhuma obrigatoriedade da seguradora em renovar o seguro. Então, ela pode perfeitamente, vencida a pólice, ao receber a proposta de renovação, ela pode, sim, recusar o seguro por qualquer razão. Vamos dizer que esteja, de fato, os valores defasados e não haja interesse por parte da seguradora na renovação. Ela não fica obrigada à renovação. Agora, ele refere aí que a seguradora ingressou em juízo. Aí, teríamos de ver quais são as razões que a seguradora teria ingressado em juízo, ou se teria sido ele que ingressou, exigindo a renovação. Então, acho que seria prudente ele aguardar a decisão judicial para depois ver o que se pode fazer. Mas, a princípio, não há obrigatoriedade da seguradora na renovação dessa pólice. Não, isso não existe. A próxima pergunta é do Sr. Virgílio, que mora na cidade de Novo Hamburgo. Comprei um imóvel em São Leopoldo, ali bem pertinho, faz cinco anos. Reformei e coloquei para alugar. Agora estou pensando em me mudar para lá, já que o prédio onde moro é muito pequeno. O inquilino diz que só sai do imóvel por força de uma decisão judicial. E o Sr. Virgílio pede, então, orientação sobre o que ele deve fazer, doutor Daniel. Bem, Machado, o Sr. Virgílio narra aí que faz cinco anos já, né? Há cinco anos ele loca esse imóvel. Então, em tese, esse contrato dele estaria já vencido, vigorando por prazo indeterminado. Caberia a ele aí a denúncia vazia, ele teria direito à denúncia vazia, né? E a denunciação desse contrato mediante a notificação do inquilino para que desocupe no prazo de 30 dias. O contrato dele, se mais de cinco anos, evidentemente está vigorando por prazo indeterminado. Teremos que avaliar o contrato de locação dele, mas a princípio ele teria, sim, o direito de exigir a desocupação do imóvel, concedendo, evidentemente, ao inquilino um prazo de 30 dias para desocupação, né? Essa história de que o inquilino diz que só sai do imóvel por força judicial, é isso que o Sr. está falando? Faz uma ação, move e pede para sair, é isso? Às vezes é isso, né? Eles são notificados, não é, Machado? Para desocupar e não desocupam, né? Dizem, não, daqui não saem e resistem, né? E aí, nesse caso, sim, cabe a ação de despejo, né? Tá certo. O Sr. Homero, ele mora na cidade de Canoas. Assinei um contrato de fiança para um amigo e coloquei minha casa para poder ser avalista. Agora, com a pandemia, decidi vender a casa. Como não tenho outro imóvel para oferecer como garantia, a não ser o que moro, pergunto se devo avisar a imobiliária e o meu amigo, ou não. O que ele faz, doutor Daniel? Ele avisa ou não? Olha, boa prática, manda que ele avise, né, Machado? Então, interessante seria que ele avisasse, assim, primeiro o amigo dele, né? Para que, caso queira, localize um outro fiador para substituí-lo, né? E também a imobiliária. Agora, do ponto de vista da garantia do imóvel, é preciso saber se ele deu esse imóvel em calção. Se o objeto da garantia dele, porque ele disse que deu o imóvel para imobiliário. Se ele deu o imóvel como calção, aí foi feita uma escritura de calção de imóvel como garantia da locação. Nessa hipótese, essa escritura, ela está registrada, averbada à margem da matrícula, né? E aí, de fato, ele não conseguiria vender esse imóvel sem resolver essa situação do contrato de locação. Agora, não tendo essa condição, sendo uma fiança pura e simples, sem a garantia do imóvel, ele pode, sim, vender este imóvel e avisar a imobiliária que vendeu, enfim, né? Ou que vai vender e oportunizar aí ao inquilino, ao afiançado dele, que encontre outro fiador com imóveis, enfim, né? Agora, mesmo ele tendo um único imóvel, ele pode permanecer como fiador desse amigo dele. Se a locação está direitinho, estão pagando direitinho, não tem por que também ele deixar o amigo na mão. Então, ele pode, sim, pode permanecer com esse imóvel, o único imóvel dele, como sendo o garantidor da locação à imobiliária. Via de regra, aceita esse tipo de condição. Pois é, é isso que eu ia lhe perguntar, doutor Daniel, se a imobiliária poderia, no caso, dizer assim, não, quando foi feito o aluguel, o senhor deu um imóvel aqui para a gente como avalista, e agora o imóvel não existe mais, mas a imobiliária pode aceitar ou não isso. Não, veja, a imobiliária, ela não perdeu a garantia dela, né, Machado? Porque a garantia dela, se eu, como eu disse, se o imóvel não foi calcionado no contrato de locação, ele não está impedido de vender esse imóvel. E a garantia da imobiliária, neste caso, não é o imóvel, mas sim a garantia pessoal dele, que responderá, evidentemente, com os bens que ele possui, pela fiança que prestou. Agora, se não foi calção de imóvel, ele pode vender o imóvel, não há nenhum impedimento. Neste caso, não precisaria nem avisar a imobiliária, até mesmo porque ele tem outro imóvel, mesmo sendo o único que ele vai residir, né, mas ele mesmo assim tem a garantia, ele permanece com a garantia ígida, né. Então, não teria nem necessidade de avisar a imobiliária, nesse caso. Ele só avisará se quiser, né. Tá certo. A dona Marina, aqui de Porto Aulano, já tivemos uma pergunta parecida com essa aqui. Sou uma pessoa de idade e moro sozinha num condomínio no bairro Ipanema. Até hoje, passados quase três anos, pago mensalmente pela conservação da mesma. Mas, como não tenho mais idade, não uso a piscina. Ela paga essa três anos pela conservação da piscina, mas não uso. Pergunto, diz a dona Marina, se posso pedir para não pagar pela conservação da piscina, já que não uso. E aí, doutor Daniel, ela pode ou não pode? Infelizmente, a dona Marina, mesmo não desfrutando, vai ter que continuar arcando com as suas despesas. Isso a gente já debateu também, né, Machado? A história do elevador, do morador andar térreo que não quer participar das despesas de manutenção do elevador, né. Infelizmente, não. A lei diz que as despesas são rateadas proporcionalmente, né. Então, não tem como a dona Marina escapar dessa. Infelizmente, dona Marina. Essa do elevador é muito boa, porque a pessoa mora no térreo, nunca entrou no elevador sequer, mas paga pela conservação do elevador. Ele mora num prédio que tem elevador. É a mesma coisa, né, Machado? A dona Marina é uma piscina. Nunca entrou na piscina, mas continua pagando. Infelizmente. Tá certo. Infelizmente. Doutor Daniel, eu vou lhe fazer uma pergunta aqui, que eu tenho a impressão que é a última que eu vou lhe fazer hoje no programa. O Paulo Roberto, ele mora na cidade de Canoas. Ele diz o seguinte. Faz quase dez anos que moro numa casa alugada e sempre paguei os aluguéis em dia. Agora, o proprietário da casa faleceu e tenho medo que seus filhos queiram vender o imóvel e eu tenha que sair de lá. Há alguma coisa que eu possa fazer para impedir que eles me tirem da casa? Ah, doutor Daniel, ou não? Veja, Machado, ele, aparentemente o locador dele foi substituído por herança aí, né, pelo que ele diz, os filhos, né, estariam assumindo aí a condição de locador. Ele teria direito à ação renovatória de aluguel e tal, mas não vai se aplicar porque houve a substituição, né, do locador. Então, os filhos, os herdeiros aí, não querendo que ele permaneça no imóvel, é a velha história. Ele comunica com 30 dias de antecedência e eles não são obrigados a renovar esse contrato, tá? Então, infelizmente, o nosso telespectador Paulo Roberto aí, se for notificado, deverá desocupar, sim, o imóvel em 30 dias. Doutor Daniel Scalona, tive um enorme prazer em conversar com o senhor aqui. A gente fala muito por telefone, dá boas risadas, mas nós precisamos nos encontrar também, né, porque, afinal de contas, vai fazer quantos meses que a gente está nessa aí, né, e não se fala nunca. Só fica assim, de casa para casa. É verdade, precisamos. Acho que todos nós, né, Machado, estamos carentes desse contato pessoal, né, desse diálogo presencial, né, é interessante essa experiência aqui da teleconferência, mas não tem como o contato pessoal, né, acho que estamos todos carentes disso, né. Se Deus quiser, voltaremos. Voltaremos, sim. Doutor Daniel Scalona, tive um prazer muito grande em conversar com o senhor aqui no programa de hoje e lembrar a todos que amanhã, às seis horas da tarde, eu estarei de volta. Vou tratar aqui de direito de família. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.